Fica comigo, meu Deus Fica comigo Fica comigo, meu Deus Se não me terei Fica comigo, meu Deus Fica comigo 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 Que brilha, que caralho Posso matar o gigante Se o Senhor não me pensar Vem ficar comigo, Deus 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 Sentindo não me pensar bem Vem ficar comigo, Deus Vem ficar comigo, Deus Amém.